Tá que pariu, doido! Foi muita beia, doida! Na nossa cara, doido! Será que os meninos tão se divertindo, hein? Só se for da nossa cara, doido! É, não é do jeito que a gente imaginou, mas já é alguma coisa, né? Isso porque a gente ainda nem resolveu o problema da comida, né? Ó, os meninos pescaram uns peixinhos aí! E detalhe, os peixinhos gostaram da gente! Tão chegando!